Fala pessoal, tudo bem com vocês? E a diversão continua aqui no canal da Gigi. Olha ela aqui. E sabe onde nós estamos? No Soul Jump Park, aqui em Portugal. Olha a Gigi aí, ó. Eu tava pulando. Você tava pulando, Gigi? Vai lá então, vamos mostrar pros seus amiguinhos esse parque? Vamos lá, vai. Vai, Gigi. Eu duvido você pular nessa cama elástica aqui, eu duvido, vai. Cadê a Gigi? Vai, Gigi. Onde você vai agora? O que é isso aí? Ah, isso aí, é isso aqui, ó. Você tem que passar aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, Gigi. Tem que se equilibrar aqui, ó. Espera aí. Ó, sua vez. Não pode cair, Gigi. Aê! Fácil. Agora vai lá no meio, lá, ó. E dá um pulo aí pra gente ver, vai. Vai. Um, dois, três e... Tó. Tó, hein, 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 hein. Eu vou correr aqui nessa cama aqui, ó. Vamos ver quem ganha nessa cama elástica? Vai. Um, dois, três. Vai, vai, corre, Gigi. Ah, espera aí Vai, Gigi, pula aí Vai, de novo, vai Vai Vai, Gigi Vai, Gigi, dá um pulo aí nessa cama É uma cama Meio molenga Tá vendo? Gigi Vai, pula aí Vai Eu duvido você pular ali Vai, eu duvido Duvido, vai Agora pula aí, vai, vai Giovana Vem cá, vamos naquele ali Vem cá, dá bom Vamos nesse aqui Vamos ver se você consegue fazer Os desafios Tom Tom Vai, Gigi Sobe aqui agora, vai Sobe aí Aqui, ó Tem que balançar aqui pra frente Vai Segura E tem que pegar aqui, ó Ó Vai Segura aqui Aí, calma aí Segura aqui, ó Agora tem que segurar aqui No azul Segura no azul Vai, segura aí Aí, segura Aí, agora você tem que passar Nesse vermelho Pera aí, vai, 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 vai Você tem que segurar aqui, ó Nesse vermelho Vai, segura a boca Vai, vai, vai Pessoal E esse foi mais um vídeo No canal da Gigi Tanze E se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo, pessoal Tchau